E aí galera, o estresse de aqui com vocês trazendo hoje mais um vídeo de opinião pro canal E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre slide cancel É uma coisa que muita gente me pergunta o que eu acho nas lives e nos vídeos E também vou estar aproveitando pra falar sobre como eu acho que vai ser o slide cancel do MW3 Porque na minha interpretação de tudo que eu vi, eles mostraram e falaram, né? Vai ser bem diferente do que a galera tá esperando, sinceramente Então entenda isso, fica até o final aí do vídeo Mas antes não esquece de deixar o likezão E se chegou agora e for novo, aqui eu faço vídeos e lives todos os dias Conteúdo completo de tudo do multiplayer em um só lugar Então já se inscreve aí pra dar aquela força e bora lá pro vídeo E começando aí pra dizer o que eu acho do slide cancel, né? Quem acompanha o meu canal de perto sabe que eu não sou igual a maioria da galera Porque muita gente dá mais importância do que deveria pra isso, sério, mano E principalmente limita os problemas dos codes aí, pelo menos no MW2 A só isso, acho que só se trazer o slide cancel já vai resolver tudo Eu não sou um desses, mas, mano, quando tinha o slide cancel no Cold War, no MW 2019 e no Vanguard ali Eu usei bastante porque é uma mecânica do jogo E eu acho que essa é a minha principal diferença com relação a outra galera, sabe? Tipo, se não tiver slide cancel, eu vou jogar de boa também, sabe? Até porque a maioria dos codes, desde lá de que eu comecei em 2012 até hoje em dia, não tem ele Então, tipo, pra mim não é uma coisa tão essencial assim E quando tiver uma mecânica dessa no jogo, você tem que usar ela, sabe? Então eu acho que rola meio que uma parada assim de tipo O cara que não gosta de mecânica, ele fica muito puto quando tem um code com mecânica E o cara que gosta de mecânica, fica muito puto quando tem um code que não tem mecânica Já eu não, eu sou aquele cara que se adapta Então esse code não tem tanta mecânica, então vai ter que só mirar e atirar, dar um drop shot, um jump no máximo Vou fazer isso Aquele code ali já tem uma mecânica de double jump, por exemplo Que foi uma coisa que muita gente odiou e eu me adaptei de boa Se adapta, sabe? Mesma coisa, esse code aqui, ele é mais rápido, tem um slide cancel Usa a seu favor Então você, na minha opinião, acho que você tem que se adaptar à sua gameplay de acordo com o jogo E usar o que ele tem a seu favor, sabe? Com relação à movimentação, principalmente Então é uma coisa que eu faço bastante Todo ano, pra quem joga multiplayer, tem uma movimentação diferente E isso daí é uma coisa que eu sempre me adapto Movimentação e TTK, costumo dizer que são coisas que todo ano vai ser diferente E todo ano você vai ter que se readaptar Porque dificilmente vai ter um code que é idêntico ao outro com movimentação Acho que os dois codes mais próximos que eu vi em termos de movimentação foi o code Black Ops 3 De resto, tudo extremamente diferente Vai de double jump, volta pra code de segunda guerra sem nem corridas infinitas, sabe? Aí depois vai pro code que voa, tipo um slide cancel e tal E depois vai pro code que não tem nada de slide cancel igual a MW2 Então é uma coisa que eu tento me adaptar Mas eu acho que a galera não é muito assim não Acho que rola uma falta de adaptação Tanto do cara que não gosta da mecânica Quanto do cara que gosta da mecânica quando não tem Então basicamente essa aí é a minha opinião Eu não acho tão essencial assim E se tiver eu vou usar muito no meu favor Mas eu acho que muita gente não interpretou tão bem A volta do slide cancel, sabe? Porque eu tô vendo uma euforia Dizendo que, pô, vai ser o slide cancel tá de volta Ele vai ser daquele jeito lá E a gente vai conseguir se movimentar daquele jeito Mas, mano, uma dica que eu dou pra você do Warzone Que eu acabei de falar aí, sabe? É que, mano, nunca mais vai ter aquela movimentação do MW 2019 Então se você tá esperando aquela exata movimentação Esquece E eu acho que isso daí rola muito com a galera do Warzone Até porque muita gente começou em 2019 2020 por conta do Warzone, né? E aí não tem todo esse parâmetro que a gente do multiplayer tem Mas, cara, nunca se repete a movimentação Então, tipo, aquela movimentação do MW 2019 daquele jeito Nunca mais vai ter O do MW 3, possa ser que seja até melhor Segundo os vazamentos e tudo mais Possa ser Mas aquela daquele jeito idêntico Nunca mais vai ter E eu acho que é isso que a galera espera às vezes, sabe? Porque eu lembro do Cold War Que era um code que tinha slide cancel E tinha uma movimentação muito boa Comparado com os multiplayer de outros codes mais antigos e tudo mais E aí a galera do Warzone tacou o pau Falou que era uma movimentação ruim O Vanguard, que era uma movimentação extremamente parecida Com a do MW 2019 Com o Bunny Hop Com o slide cancel A galera tacou o pau Porque ele tinha uma mudançazinha, né? Quando você dava o slide cancel Você não resetava a corrida tática instantaneamente Então você dava o slide cancel E aí demorava um segundo pra você levantar a arma e sair correndo E essa era a única mudança E a galera também tacou o pau no Vanguard Falando que era uma movimentação ruim E aí veio o MW 2 Que na minha opinião tem uma movimentação ruim Não te dá tantas possibilidades assim, né? E aí sim a gente viu um code com uma movimentação ruim Mas cara, o Vanguard e o Cold War não tinha Só que a galera tava esperando A movimentação do MW 2019 De volta, idêntica E como eu disse Nunca mais vai ter, tá galera? E a do MW 3 Eu já tô vendo isso daí de novo Da comunidade Principalmente da galera do Warzone Que tá dando como certo Que o slide cancel vai ser daquele jeito Mas Se você entende de interpretação de texto Você já deve ter visto Que não é bem assim, tá? Eu vou mostrar aqui E dar o meu ponto de vista pra vocês Esse daqui é o post de divulgação aqui Tem várias mecânicas Que vão vir aqui Pra esse code de 2023, né? E o negócio que é engraçado É que Acho que Esse é o primeiro ano Que eu tô vendo assim Em que eles estão usando Mecânicas básicas do code Eu não falo do slide cancel, tá? Mas tipo Pode até ser, sabe? Tipo Acho que só o Double Jump Que você viu um market Feito na movimentação E depois deu ruim Eles nem falavam tanto Sobre a movimentação Nos outros codes, né? Mas você viu um market De movimentação Mas esse ano você vê Market de mecânicas Padrões do jogo Tipo Eles estão usando o mini mapa Pra Market pra vender o jogo, sabe? Votação de mapa Tá ligado? Então tipo São coisas básicas aí Que a Infinity Ward Tirou do jogo E eles estão usando Pra mostrar aqui Ó Infinity Ward no Ferman A gente faz, hein? Então aí Acho que a Infinity Ward Deve estar se revirando Lá no estúdio dela Porque tipo Isso daqui pra mim É meio que uma chacota Sabe, ó É Várias Mais vida E tudo mais Então Silêncio Portal Como pack Então realmente Eles estão usando o MW2 Como base Pra dizer, ó Esse aqui É meio merda Então a gente Tá trazendo tudo Que vocês pediram aí E tão usando Material de marketing Achei isso daqui Muito engraçado Mas vamos voltar aqui Pro Slide Cancel Que é o que a gente Tá falando aqui, né? E essa daqui É a divulgação Do Slide Cancel Novo Slide Cancel Então já começa por aí O novo Slide Cancel Não é aquele Slide Cancel E aqui Bem aqui Nas letras pequenininhas É onde mora A diferença, sabe? Então É a mesma Animação Do Slide Cancel Então você vai ter Aquela animação De dar aquele Slide Mais rápido Porém Ele não reseta A corrida tática E aqui é que mora A principal diferença Lembra quando eu disse Do Vanguard E que o Vanguard Ele resetava A corrida tática Então Essa é uma das funções Do Slide Cancel No MW 2019 E no Vanguard, sabe? Ele faz com que você Consiga usar aquela corrida Com a arma levantada A hora que você quiser O do MW 2019 Você dá o Slide E usa aquela corrida Instantaneamente O do Vanguard Você dava o Slide Demorava um segundo E usava aquela corrida tática Então ele resetava Isso daí era porque A maioria da galera Utilizava o Slide Cancel Por isso que a galera Ficava spamando o Slide Cancel Toda hora, sabe? Pra ter essa corrida aí Toda hora que ele precisasse Mas o do MW 3 Não vai fazer isso Então É mais uma vez A Slide Hammer Ela tentando tirar Sabe? Então tipo Ela deixa o Slide Cancel ali Mas ela Na minha opinião Ela tenta tirar um pouco Da importância Eu acho isso daí Interessante Sinceramente Mas eu acho que A galera que é mais fã Do Slide Cancel Porque no MW era toda hora No Vanguard Você já não conseguia Dar toda hora Porque se você Desse o Slide Ia demorar um segundo E aí se você Ficasse dando toda hora Você iria correr Mais lento até Então não era interessante O interessante ali Era você dar o Slide Cancel Levantar a arma Quando ela baixasse Dar outro Slide Cancel Levantar a arma No MW era Slide 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 Toda hora, sabe? Então ela já tava Tentando tirar um pouco Da importância E eu acho que Com essa mudança Que eles fizeram aí A gente não deve ver Tanto spam De Slide Cancel Sabe? Porque ele não vai Resetar as corridas táticas E eles já deram ali A alternativa pra isso Sabe? Que eles disseram que Só de você correr A sua corrida tática Já vai resetar Então o Slide Cancel Não vai servir pra isso Não vai adiantar de nada Você ficar spamando O Slide Cancel Já que a sua corrida Só vai recarregar Quando você estiver Correndo normalmente, sabe? Então em vez de ficar Spamando o Slide Cancel Toda hora Na minha interpretação Vai ser mais interessante Você correr Pra estar resetando A sua corrida tática E correr mais rápido Por distância maior Então eles estão Tentando dar uma tirada Na importância E isso foi a minha Interpretação de texto Aqui sobre isso E como eu disse Muita gente Tá achando que vai ser Aquele Slide Cancel Daquele jeito Mas o Slide Cancel Do MDAO3 Como eles já falaram aqui Ele perdeu a função Que a galera mais Utilizava dele Então não vai ser interessante Você spamar E aí você me falar Já que no reset A corrida tática Pra que serviria O Slide Cancel Então? Pra uma função Que foi onde descobriram ele A Bricornas Então a função Inicial do Slide Cancel Era essa Então você conseguia Abrir o corner Então você tá aqui Uma parede E aí você dava Se você só entrasse mirado Você era um alvo Muito fácil Sabe? Agora se você desse Um Slide Cancel Ou Bunny Hop No MW 2019 Você conseguia Abrir o corner Dar aquela checada ali E ser um alvo Mais difícil Porque você vai estar Fazendo uma animação Extremamente rápida Sabe? E você não vai estar Só entrando de peitão aberto Então é pra isso Que serviu o Slide Cancel Essa era uma das funções dele E aí a outra Era resetar a corrida tática Como eu disse Era que a galera mais usava Mas Essa função aí De abrir corner Vai tá aí de volta Então você vai conseguir Abrir um corner Você vai ser um alvo Muito mais difícil Do que só entrar mirado E correr no MW2 Agora no MW2 Eu acho que a maioria Da galera entra dando Dropshot Ou dando jump Só E aí com o Slide Cancel Você tem mais uma possibilidade De fazer isso Porém Você não vai conseguir Fazer isso daqui Eu peguei um Um vídeo aqui Do maluco Cuidado quem tem Labirittite aí Tá galera Mas esse daqui É um bom exemplo Da galera Utilizando a movimentação Exageradamente Do MW 2019 Sabe? E aí Cara No COD Você vê aí Que ele dá o Slide Cancel Essa virada de câmera Aí só é frescura Tá? Mas tipo Você vê que ele dá o Slide Cancel E ele já levanta a arma Ele consegue correr Extremamente rápido Por conta disso daí Já dá o Slide Cancel E levanta a arma Dá o Slide Cancel E levanta a arma E era por isso que a galera Ficava spamando o Slide Cancel Nesse COD aí Sabe? Porque você corria Muito mais rápido Do que se você Só estivesse correndo Então além de abrir o corner Igual ele fez aqui Ele servia muito Pra você correr mais rápido E aí como Eu interpretei aqui Não vai dar pra fazer isso Não vai ser interessante Você fazer isso aqui Você ficar slideando Toda hora Igual esse mano E eu fazia também No MW 2019 Não virando a câmera assim Fazendo essa frescuragem aí Mas utilizava toda hora Também o Slide Cancel Pra correr mais rápido E chegar mais rápido Nos lugares Sabe? Era muito, muito bom Mas aí Segundo a gente Segundo eu entendi aqui Vai servir só pra abrir o corner Pra fazer isso daí Que esse mano tá fazendo Que todo mundo fazia Não vai mais ser Tão interessante assim Sabe? Então Diz aí nos comentários Você já tinha Você teve essa mesma Interpretação que eu Ou você acha que Mano Nada a ver isso daí Estresse de Eu acho que vai ser Mesmo aqueles lá De Cancel E tá de volta E tudo mais Eu quero saber a opinião De vocês aí Nos comentários Isso aqui só é uma teoria Uma opinião A gente vai ver Na prática Na beta Que segundo o vazamento Vai ser dia 6 De outubro Então ali Bem próximo dali A gente ainda deve ter Ver algum tipo de gameplay Esse daí é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se curtiu Não esquece de deixar o likezão E se inscrever aí Se for novo E é isso Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau